Olá pessoal, eu sou o David, falo de Santo André, São Paulo, o Brasil que eu quero é esse, meu povo. Por mais dias de praia, por mais dias de viagem, mais cerveja, porque com cerveja você com certeza esquece os problemas, esquece as coisas ruins do mundo, então por uma cerveja mais barata, por mais viagens na praia, pra mim não ficar igual um condenado na minha casa, limpando, passando, cozinhando, pois é Brasil, homem também faz isso, viu? E eu faço por demais, então eu tô aqui na praia curtindo e eu sou a favor da lei aí do José da Penha, tá? Tá achando que é só as mulher que tem a Maria da Penha, os homens tem que ter também. Então é isso Brasil, por menos ralação de pança dentro de casa igual um condenado e por mais isso, ó, sombra, sol e água fresca, o recado tá dado, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho